O homem foi preso na RN-117 em uma abordagem de militares do 2º DPRE. Com ele foi encontrado drogas e ele estava armado também com um revólver 38. Acompanhe. O homem foi preso pelo 2º DPRE em uma abordagem de rotina na RN-117. Quando os agentes de segurança deram ordem de parada à moto que ele vinha pilotando com a sua namorada, encontraram com ele um revólver calibre 38, municiado e também uma quantidade de drogas em seu bolso. Ele foi trazido para a DP de plantão, onde aqui foi enquadrado por crime de tráfico de drogas, inclusive com reincidência, ele já havia tido passagem pelo sistema prisional por tráfico. A arma e as drogas foram apreendidas aqui na delegacia. E ele vai responder agora por outro crime além de tráfico de drogas, que é o de porte ilegal de arma de fogo. Eu acredito que ele, essa RN-117, a rodovia que dá acesso ao governador, né? É, ele seguia numa moto, moto essa com restrição de furto e roubo, certo? Então, o que acontece? Aí já foi o caso de receptação. Aí estava com droga, uma certa quantidade. Ele já tinha sido preso e processado por tráfico. Quer dizer, tinha histórico de tráfico, sem sombra de dúvida, continua. Espero que dessa vez ele realmente venha a permanecer muito mais tempo na cadeia, porque dessa vez a justiça não vai ter dúvida com relação ao tráfico. Se ele foi preso e condenado por tráfico e estava com uma certa quantidade de droga que, no meu entendimento, seria tráfico. Então, fica até mais fácil do juiz julgá-lo, né? Por tal crime. E o celular, na verdade, tinha sido produto de furto e roubo. Não, na verdade, só retificando, a moto... A moto... A moto familiar? A receptação foi por conta do celular? Por conta do celular. Na verdade, ele... Foi tráfico, receptação por conta do celular, produto de furto e roubo. Mas teve algum outro crime? Porto ilegal de arma de fogo. Ah, justamente. Porto ilegal de arma de fogo, tendo em vista que foi apreendido com ele realmente um revolta. A namorada que estava com ele, ela foi liberada ou foi caracterizado que ela tinha alguma participação? Não, ela foi ouvida, né? A gente ouviu mesmo, ouviu ela isso informalmente, ouviu o condutor e as testemunhas, o pessoal que trouxe, e para ver se encaixava, ver se caracterizava algum crime praticado por ela. Mas não vislumbrei nenhum crime. Acredito, e acreditei que, na verdade, ela não soubesse que ele estaria com aquilo lá. Até com a arma poderia ser, né? Mas, assim, droga ou subcelular, ela... Entendeu? Foram apreendidos os celulares, o dela e o dele, mas aí o dela não tinha nada, né? Então, eu acredito que ela realmente não tinha participação nenhuma, entendeu? Portanto, eu a liberei, mas isso não impede de que o delegado que vá, na verdade, a DENARC, que foi encaminhado para a DENARC, venha aprofundar nas investigações. O próprio celular dele pode ser feito, né? A extração de mídias através da quebra de dados telefônicos solicitada à justiça, entendeu? E venha ter algo que venha aprovar, né? Que comprove que ela participou e outras pessoas. E isso aí fica a critério lá, né? A cargo do delegado da DENARC. E aí Obrigado.